Olá a todos do canal Hot Notícias. Galera, de mais nada já comenta aqui se vocês curtem ou não o BBB. E aí, sim ou não? Ok? E agora sim, depois da pausa que vocês deram para responder essa pergunta, vamos a esse vídeo que são duas. Não, não, não é uma só não, são duas bombas. O BBB nem começou e o canal Hot Notícias já trouxe duas bombas para vocês. Então galera, eu já peço para vocês se inscreverem porque sempre lembro que mais de 80% das pessoas passam por aqui e se esquecem de se inscrever. Então não se esqueça dessa vez, já se inscreve e deixe o seu like. Pessoal, uma das bombas é que Boninho já adiantou que assim que começar o BBB, os participantes já terão a mesma, né? A detonação. E aí, vamos ver o que vai acontecer. Será que alguém vai se eliminar de cara? Será que vai ter alguma prova de resistência? Eu não sei, mas essa bomba já está lançada aí e apenas aguardando o local para ser acertado. Então essa é uma delas. E a outra, galera, eu vou aqui dizer para vocês que uma das participantes, a Ana de 22 anos, né? Já promoveu boicote à Rede Globo. Essas informações são quentes. A internet que não deixa escapar nada. Olha só o que eles vasculharam e acharam. Através do Twitter, em algumas de suas publicações, tem uma que é Um Dia Sem Globo. Isso foi durante a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. Campanha Dia Sem Globo, hein? Amanhã todo mundo vendo o jogo na Band. Foi o que ela escreveu. E também teve a campanha Cala a Boca, Galvão. Eu amei isso do Cala a Boca, Tadeu Smith. Serinho, a Globo ficou tão bolada que chegou a ser engraçado. É, galera, realmente nada escapa aos internautas. Então, o que vocês acham disso, hein? Já começou, já começou. Treta? Não é bem treta, mas bomba sim. Deixa aqui a sua opinião. Deixa o solo aqui no vídeo. Se inscreve no canal. Não se esquece dessa vez, porque aqui... Só separamos as hot notícias.